Isso é um sem futuro rapaz, sem futuro, sem futuro, sem futuro, Zé Ruela Fala minha galera, passando aqui para agradecer a todos vocês, meus seguidores, pessoas que me acompanham aqui há um bom tempo Dei a gratidão por todo o apoio, por todo o carinho que vocês tem por mim, por sempre me apoiar Nunca desiste dos seus sonhos, hoje a gente batemos 500 mil inscritos no nosso canal lá no YP Então nada mais justo do que vir agradecer a todos vocês, de todas as redes que me acompanham Um dia, uma pessoa bem famosa no mundo da internet me chamou de sem futuro Mas uma coisa eu digo para você, somente Deus tem o poder de decretar a sua história e a sua vida Nenhum ser humano desse, desse mundo, não importa dinheiro, não importa nada nessa vida Nenhum ser humano tem direito de querer decretar o futuro de alguém Então nunca deixe alguém te diminuir, caia para dentro, confie em Deus e Deus tudo fará em sua vida Tá bom? Nunca deixe, agora deixo vocês com a interrogação de saber de quem é esse áudio Um dia me chamaram de sem futuro E não estou aqui jogando na cara, o dia de amanhã a Deus pertence Mas hoje eu sou um cara realizado